Continuando a nossa série de tier list, semana passada teve a tier list de controles, se você não viu, ficar interessado em ver, vou deixar enxado nos likes pra você ver depois desse vídeo, mas nesse vídeo nós vamos ver o top 10 atacantes que teve uma alteração aí, né, de ranqueamento comparado ao último top 10 atacantes, bem diferente, então vamos lá atualizar essa tier list aqui do canal, espero que vocês curtam, então bem-vindos Cavaleiros Amazonas, a margem do canal do Lenny de Santos e Awakening, bora conferir o top 10. Depois do top 10 eu vou deixar duas menções honrosas aqui, porque até mesmo podemos dizer que o 10 e o 9, eles são bem opcionais, tá certo? Não faço questão em todas as contas, mas a partir do sétimo é interessante ter todas as contas o bem-upado, beleza? Então vamos combinar aqui com o meu top 10, tá certo? Provavelmente vai ser diferente do seu, qualquer coisa, deixa nos comentários qual que é o seu top 10, top 5, se você ficar com preguiça, enfim, bora lá pro primeiro da lista, que vai ser a décima colocação, Iki Divino, Iki Divino, lembrando, essa tier list é somente para PVP, tá certo? Pra PVL, Iki Divino, brilha, brilha demais, mas aqui é só PVP. Então esse aqui é o meu Iki Divino, ele atualmente é um personagem que tem um dano muito, muito alto, ele combina demais se você tem Milo Divino e Artemis na sua conta. E personagens que tem duplo turnos em geral, esse aí é o diferencial do Iki Divino, cara, pra quem acompanha aí os meus vídeos, vou deixar alguns vídeos indicados também aqui do Iki Divino, ele, às vezes, consegue, tipo, dar duas kills na rodada 1, até três kills com a rodada 1, na comb de Iki Divino com Milo Divino e Artemis. É muito forte mesmo, os combos dele, mas ele vai ficar na nossa décima posição, pela dificuldade em incluí-lo em qualquer combo, então combo que é todo monoturno, por exemplo, ele não brilha tanto assim, ele ainda tem os seus calcens, né, que é Shun Divino e Shun Sapuri, por isso que o meu Iki Divino tem Speed, isso daqui é bônus de conta, tem 75 de Speed e bônus de conta, pra ele ficar atrás do Shun Divino, pra ele ficar atrás do Shun Sapuri, que prejudica bastante ele aí no PVP, e, tipo, o Master Divino e Kong, e aí eu tenho que contar com o RNG, para que ele não vai nas correntes, né, até que Shun Sapuri, dependendo aí, dá pra dar uma quebrada no escudo do Shun Sapuri com o build de Atene, se você usa o Iki Divino, mas com o Shun Divino, aí zica, e quando chegar a Atena no meta novamente, ele poderá ficar zicado também, que Atena é outro que trabalha literalmente, né, que pelo menos com o Shun Divino, se você tiver um controle, você neutraliza o Shun Divino, beleza? Então, o Iki Divino, a nossa décima colocação. O próximo da nossa lista, ele vai ser um caralho queridinho aí por muitos, o Borboletão. O Borboletão, ele é um personagem muito bom, principalmente quando você não usa build de June, porque como ele tem uma resistência muito alta a dano, acaba que ele se torna um atacante e consegue sobreviver legal. Ele é forte também no meta por causa de Miro Divino, de Cano de Gêmeos, que ficam invisíveis e são papéis, então, o Borboletão consegue causar um grande dano nessa galera. Lembrando que o Borboletão também, ele aumenta o seu dano, vai dando seus ataques. Então, na rodada 4, por exemplo, na rodada 5, ele já começa a causar muito dano, porque muitas vezes o inimigo esquece que o Borboletão está na luta até ele evoluir. Então, ele fica lá como nada, né, que esse é um defeito do Borboletão. Na rodada 1, normalmente, ele não faz nada. Às vezes, dependendo da formação do oponente, ele pode fazer alguma coisa ou não, porque forçar a evolução sempre prejudica a sobrevivência, que é um diferencial do Borboletão. Então, às vezes, a gente pode usar não tão bem assim, mas ele é muito bom também por causa do seu custo zero. Então, esse aí é um outro diferencial do Borboletão, beleza? Normalmente, com o Borboletão, às vezes, a gente vai precisar de um outro atacante para fazer a diferença na rodada 1 e 2, mas, na rodada 3, em diante, ele já brilha bastante por causa do seu custo zero, beleza? Então, nona posição, Borboletão, vamos para a nossa décima colocação, 15 sumido, é o Hacks. Provavelmente, porque também tem muitos jogadores que não têm o Hacks. Eu não uso o meu Hacks por motivos óbvios de upskill, beleza? Mas ele é um personagem bem da hora, principalmente quando você não usa comp de June. Ele tem o seu revive, ele, na rodada 3, causa bastante perigo aí no seu adversário. O problema do Hacks, se o inimigo tiver um controle e controlar ele, ele fica muito lento, porque ele tem que ativar o Eclipse na rodada 1 para nerfar o PV do adversário na rodada 3. E aí, é isso, ele atacando ou não, só dele nerfar os pontos de vida do adversário para outros atacantes eliminar muito mais fácil os inimigos, é muito bom. Fora que ele tem o revive também, tem o contrato dele, então acaba que ele é bem tanker, né? Bem resistente aí na luta. Os problemas do Hacks é porque ele não, podemos dizer, elimina tão fácil assim os inimigos na rodada 1 e 2, tá certo? E se o inimigo controlar ele, ele acaba atrasando bastante aí o Hacks, porque tipo, rodada 4, muitas vezes, tem muitas lutas que já decidiu, né? Você tá esperando o Eclipse ser ativado na rodada 4, é complicado, então por isso que o Hacks, ele é meio fraquinho por causa de contores, tem que ir lá esconder ele e tal, então tem esse ziquinho aí de utilizar o Hacks, né? E cruza os dedos para não usarem o Hacks de Virgem contra você. A nossa sétima posição em diante, todos, todos aqui são bons, eu recomendo vocês ao par, pelo menos, 3 desses 7 que vai aparecer aqui na lista, então muitas vezes o sétimo pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o sexto, o quinto também, porque realmente fica muito difícil, todos são bons, todos merecem o primeiro lugar, talvez. Mas vamos começar aqui com o nosso sétimo lugar, que seria aí, deixa eu ver aqui, cadê ele? Milo Divino, só para vocês verem, sétimo lugar. O Milo Divino, ele é muito bom, cara, ele é muito bom. As ricas do Milo Divino, além dos upskills que precisam ser caros, é, na verdade, inclusão dele em formações. Dependendo da formação que você quer, principalmente se você quer usar uma vez de Schimera e Felina, nas formações, comparado a outros componentes que serão do sexto ao primeiro, que são muito, muito mais fáceis de incluir em qualquer comp. Então, o Milo Divino, se está sobrando aí uma comp com 0 e 1 de energia, o Milo Divino não joga, é muito ruim. Muitas vezes dá para usar aí um Hypnose para acelerar ele um pouquinho, Chiro Divino para acelerar ele um pouquinho, mas o ideal do Milo Divino mesmo é que ele já comece a atacar, tipo, em área, na rodada 2, no máximo, na rodada 3. Então, você precisa de um time para usar o Milo Divino, e por isso ele ficou na nossa sétima posição, por causa desse defeito. Mas, o diferencial do Milo é, se você faz uma comp aí, que sobra aí 4, 5 de energia, ele consegue dar kill em adversários que não tem proteção, se tiver com Chimera e Felina, né, com o meu, é de Roca, inclusive, está ele na build de Ikki Divino também, para vocês verem o combinho, vou deixar indicado nos cards, está certo? E outro detalhe também, que dá para dar um spout no Milo, se o cara está preparado aí com ataque sem área, e controlar o Milo com o Yogi Divino, com formação de gelo, por exemplo, que o Milo Divino, ele tem que jogar, tipo, ele é tipo Hats. Se controlar o Milo, cara, ele fica muito plopado, e tipo, ah, controlou ele na rodada 1, rodada 2. Se deu fim no controle na rodada 2. Ele estava de ataque na rodada 3? Cara, isso é muito estranho. Então, por isso que o Milo, ele depende muito de formação, isso é o nosso sétimo colocação. O nosso sexto colocação é um personagem que, tem muitos jogadores que utilizam ele, principalmente de gerador de energia, que é o Cano de Gêmeos, gerar 3 de energia é muito bom, ele tem sobre essa atividade de ser um gerador de energia, beleza? Tem várias comps, então, tipo, o Cano de Gêmeos é muito mais útil numa conta do que o Milo Divino, porque você vai usar várias comps com o Cano de Gêmeos. É uma comp de Gargão Marinho, é uma comp de próprio Milo Divino, é uma comp de Comandante Pandora, então, são tantas comps que você usa o Cano de Gêmeos para gerar energia, que, cara, ele vira essencial aí em várias contas, beleza? Ele também é muito bom como atacante, você pode fazer uma conta aí, que, uma formação, né, melhor dizendo, que usa ele como atacante, o problema dele é o custo de energia 3, esse aí é o maior problema do Cano de Gêmeos, mas, lá para a rodada 3, 4, né, se você tem as skills dele bem upadas, a 1 e a 4, por exemplo, a 1, a 2 é adversários, easy, né, isso com sangue full life, frag, então, isso é um diferencial, você gastou 3 de energia, mirou, deu uma kill se o alvo não estiver protegido, isso é muito bom, além da invisibilidade, que é fantástico, e além do revive, quando o inimigo decidir eliminar o Cano, ainda vai ter que eliminar ele duas vezes, isso aí é muito bom em várias situações. Então, o Radamantes, ele está na nossa 5ª colocação, primeiro, ele é muito fácil, viu, faz aqui por causa do Mercado da Arena de Honra, e por ele também está na pool, né, então, vira e mexe, você ganha aí uma cópia dele. 1, 4, 3, 5, ao mínimo que eu recomendo, para você upar, jogar, né, com o Radam, mas com 4, 5, 5, você vai ver que é totalmente diferente. O problema do Radam, é a mesma coisa do Miro Divino, precisa ficar ativando, né, as suas asas, então ele não cabe em qualquer comp, mas ele tem um diferencial do custo zero, isso é muito bom, ele ataca personagens invisíveis, e se você montar uma comp, que ativa ele mais fácil, tipo, com o Miro Divino, Contador de Câncer, né, que é o Death Tool, temos aí o Miro Divino, o Hypnos, né, acho que eu repeti algum aí, é muito bom ele com essa galera, porque vai ativando as asas dele, é muito mais fácil, você não depende do oponente, porque, vira e mexe, eu já montei algumas informações com o Radam, e, do nada, o oponente usa o Elastion, um Shun Divino, um Shun M&M, e ataca só no finalzinho com dois componentes, e o Radam não ativa as suas asas, aí, na rodada 2, ele tem que ativar as suas asas, senão ele tende a flopar, então, por isso que o Radam ficou na nossa quinta colocação, porque, comparada aos outros quatro, é muito mais fácil de jogar com eles, beleza? Mas o Radam é um personagem muito top, continua o M&M, então, ó, três de energia, você dá duplo Radam, e ele causa muito, muito dano. Eu mesmo, já levei alta skill aí, do Radam, inclusive, vou deixar uma formação, só de S, barra A, que temos a Júnior aí no time, onde eu uso o Radam, e o nosso quarto colocado, que é o Afro, que é o time de Afro Radam, Afrodist, ele é muito bom, ele também tem uns up skills lá na Arena de Honra, isso é muito bom, ele tá na pool, então, dá pra tirar várias cópias aí do Afrodist, eu não recomendo quem tá na pool, quem tá na Arena de Honra, você comprar up skills, você também pode comprar up skills desses personagens, que tem CR, com a troca limitada, fica muito mais fácil, você não gasta livros azuis. O Afro, eu recomendo aí, um, quatro, cinco, você vai ver que ele vai começar a militar bastante, tá? Com as duas skills aqui final, isso aí seria o quê? dezesseis livros azuis, logicamente dá pra você usar com o Afro, com menos, dá, mas aí, depois reclama, que ele tem dificuldade de causar hit kill, porque o Afro, na hora que ele acerta a terceira rosa naquele alvo, muitas vezes é kill, o meu, vir e mexe, bate aí cem mil, quando crita, bate duzentos mil, então aí dá uma kill, só que aí você aí cruza os dedos pra ele critar, fechou? Então, o Afro, né, que o Afrodite, ele tem como diferencial o custo zero, se não usa esse kill 3 dele, né, custo zero muito bom, ele comba demais com 2mm, ele comba demais com Artemis, isso aí é um outro diferencial, e aquele personagem que o inimigo fica com medo de bater, né, porque se não bater no Afrodite pra eliminar ele, ele vem e, às vezes, elimina todo mundo do adversário, então, muito bom, o Afrodite, beleza, fora que ele tem roubo de vida também, na hora que ele estoura a rosa, né, dá seu terceiro ataque no mesmo alvo, ele recupera sua vida, então, tipo, chega a vez do Afrodite, ele recupera a vida dele toda, é muito bom, pra começar, o terceiro lugar que eu ainda não tenho, mas é o Orfeu, não adianta, o Orfeu veio pra ficar, o Orfeu, ele causa muito dano, você já começa a causar dano, a custo zero, ele bloqueia a cura do adversário, ele aumenta o seu dano ainda mais, se você usar essa skill aqui, cara, é, é muito bom, o Orfeu, cara, saiu da água pro vinho, né, velho, o Orfeu, ele ficou no nosso terceiro lugar, porque aí vocês vão conhecer, obviamente, o segundo e o primeiro lugar, mas o diferencial dele é isso, ele já começa causando dano, antes dele jogar, ele já tá causando dano, e se o inimigo não conseguir controlar ele, ele causa muito, muito estrago na vida do adversário, beleza, além de pedir a cura aí, muitas vezes na rodada 1, às vezes na rodada 2, o oponente ainda não consegue curar, e tá fantástico, o Orfeu, eu quero muito, tô passando naos bucados, ao enfrentar o Orfeu aí, no PVP, ainda bem que não tem muita gente ainda, com o Orfeu despertado, despertado, cola, cola o Orfeu galera, cola o Orfeu, ele é um personagem bem barato de utilizar, já dá pra você utilizar ele, 1,5, 1,2, só não bloqueia a cura, pra ele bloquear a cura, tem que upar aqui, e as fraquezas aí, que a gente pode citar do Orfeu, é, ele ainda é vulnerável, há times de controle, ele pede efetividade, né, contra times de controle, então, tipo um Yogi Divino, um Hypnose, você vai ter que proteger ele, muitas vezes, né, porque ele não é, tão tanqueira assim, igual é, os dois primeiros, então por isso, o Orfeu ficou em terceiro lugar, mas, fiquei com o melhor, S do jogo, porque, o segundo lugar, vai ser um SX, isso mesmo, ficará com o nosso, Alone, Alone, ele, fantástico, consegue dar uma til assim, nos adversários, easy, se não tiver proteção, Alone, bater 200 mil, é uma coisa bem fácil, de fazer o meu bate aí, 200 mil em personagens, que tem defesa B e C, por exemplo, então, qualquer atacante, que eu ataco, a maioria das vezes, S, eu consigo uma kill, atacou, kill no adversário, a menos que ele esteja protegido, por um, sei lá, Odebo Divino, Shonsapuri, por aí vai, tem uma defesinha extra, e uma June, se não, dá uma kill, aí ele consegue dar uma segunda kill, nessa linha, um segundo turno ainda, para deixar menos roubado, ele também tem a mesma vibe, do, Aproditch, tem que atacar o Alone, para eliminar, se não, ele recupera a vida todinha, ainda tirando, a sua vida, e ainda podendo, eliminar mais fácil, aquele alvo, cara, o Alone, é, sem dúvidas, um personagem, fantástico, tá certo, e, é isso galera, é o que eu posso dizer, sobre o Alone, e aí, deram até uma follow, né, que eu estou, em live, gravando esse vídeo, e, lembrei agora, aproveita o momento, para deixar seu like, sua inscrição, se possível, compartilhar, né, que ainda falta mais, três citações aqui, e também, vai acompanhar, lá na Twitch, para, bater papo comigo, ao vivo, jogar no CDZ, ou algum, outro jogo, beleza, então é isso, falando do Alone, as fraquezas dele, é porque ele ainda, é controlável, tá, então, e, outro detalhe também, ele depende de comp, né, então, ah, você tem que ter X ações, antes dele jogar, aí, tem aquela comp, que eu, vou apresentar para vocês, do Isaac, né, vou deixar aí, nos carques também, do Isaac, para acelerar ele, tendo o Miro Divino, então, para ele, cara, o Alone, possuído na Roda da 1, é, outro night, agora, quando você faz comp, que ele não fica possuído na Roda da 1, ele é mais ou menos, um Miro, melhorzinho, né, ele não vai ficar, cálter de Cano, contra, Miro Divino, igual o El, Borboletão, mas, pô, ele, tem uns status, melhorzinho, que o Borboletão, fica invisível, e dá aqui o fácil, né, então, por isso que o Alone, é da hora, para da simbiose, nossa, contar simbiose, gente, a simbiose é muito roubada, também, dá para fazer vários combinhos, igual, eu tenho um combinho do, que eu tenho aqui já do canal, do contador, né, do DevTool, vou deixar indicado nos caras também, o do DevTool aí, para vocês darem uma olhada, beleza? Então, vamos lá, agora, nós vamos para o primeiro, óbvio, que é o Thanatos, saindo do Thanatos, continua sendo o melhor, ah, mas o Thanatos, ele não dá kill tão fácil, igual o El, um Alone, por exemplo, cara, o diferencial do Thanatos, desse roubado, que eu bando pra caramba, nem uso o meu, é esse aqui, gente, é ele, causar dano, sem ser controlado, é só exílio mesmo, pra tirar o Thanatos do jogo, véi, e fora que quando ele ativa, sua passiva 3, passiva 4, cara, ele recupera muita vida, então, você tá lá, batendo esse cara aqui, que não morre de jeito nenhum, e pum, recupera a vida, tá lá com o Shun MM, tá lá com o Shun Sapori, vai vir um Aldebo Divino, é muito chato, eliminar o Thanatos, é muito mais difícil, dar caldo, ah, dá pra atrasar o World, com o Yogi Divino, controlando ele, pra ele, não marcar ninguém, na roda da 1, por exemplo, beleza, mas aí, depois temos aí, o Visio Lube da Morte, que causa um dano grotesco, debupa a galera, anula aí, os Cosmos Lendários, Thanatos, sem dúvida, é o melhor personagem, sem contar que, você tá vendo esses tratos, tem a Barra de Ira, que tem muitos jogadores, que esquecem, da Barra de Ira, a Barra de Ira, aumenta o ataque, e a defesa do Thanatos, então, ele é muito mais tank, muito mais danoso, quanto parece, se você tá tentando matar lá, o Thanatos, com a barrinha dele, tá bem cheinha, isso não vai ser uma tarefa tão fácil assim, né, ele vai estourar o olho dele, e tá a barrinha dele, bem cheinha, misericórdia, ele é bom, principalmente, campeão de Júnior, então, cara, é outro knife, é outro knife, Thanatos, sem dúvidas, o melhor atacante do jogo, merece aí, seu status de SS, para poucos investirem, né, Então é isso, esse aqui foram meus top 10 atacantes, beleza, e as missões honrosas, fica com chão de ouro, que é muito bom também, mas, por ele ser lento, dependendo aí, dos contornos do adversário e tal, pode dar uma flopada, uma comandante Pandora, gastou as energias dele, então, esse curto doido, e no finalzinho da fila, não é tão favorável, além de Júnior, por exemplo, ele ser bem fraco, tá, e o outro, é o Saga Maligno, que o Saga Maligno, não é para todo mundo, não é para todas as comps, e seria isso, tá, o Saga Maligno, mas ele é um personagem muito bom, ele consegue dar até 2 kills, na mesma rodada, se o inimigo não pensar bem, em como proteger, né, se ele tiver condições de proteger, também, na rodada, mas tem muita limitação de comp, para usar o Saga Maligno, então, ele é um personagem bom, então, fica aqui como menção rosa, isso aí pode variar, os investimentos, para cada jogador, eu oriento a vocês investirem, nos personagens que tem CR, porque dá para você comprar, os upskills dele, na troca limitada, tá certo, e também, nos personagens que tem aqui, upskill no mercado, da arena de honra, que aí, você, poderá, economizar, livros azuis, então, fica aí, uma dica, para vocês, referente, a quem priorizar, de todos, isso aqui, temos aí, cano de gêmeos, milo divino, que, atualmente, e Hades, né, que não tem, upskill, por aqui, beleza, então, fica ligado, nesses aí, temos aí, o Orfeu, Afrodite, Hada, mil, e, e que divino, como opções, muito mais barato, para vocês, o parque, fechou, não esqueça do gatil, 600 gemas, só aí, 700 K, então, os cavalos amazonas, esse foi meu top 10, comenta aí embaixo, qual seria o seu top 10 também, se você faria alguma alteração, ou incluiria alguém, para mais vídeos, você está ligado, vai ter indicado alguns, noticardes, né, de alguns PVPs, que você tem aqui, mais do top 10 controle, vai ter isso aí na tela, valeu, e fui!